Porque quando eu tinha ido, quando eu fiz, enfim, acabou o teste, tinha as pessoas lá, aí eu recebi a ligação, eu tava, tipo, na Pernambucana, os empurrar. Tava comprando o quê, meu irmão? Não, não, eu tava entregando o currículo. Pijama. Tava entregando o currículo? Entregando o currículo. Toma. Não, eu tava desempregado, então, assim, tava na loucura, fazendo teatro em São Paulo, aí chegou o convite pra fazer o teste. E eu olhei, olhei assim, olhei pro lado e falei, ei, porra de teste, eu quero arrumar um emprego. Não, eu fiz o teste assim, meu, acaba essa porra logo que tu tem uma hora daqui. Sacou? E aí foi isso. Sem fé nenhuma, sem fé nenhuma. Aí depois foi, aí depois eu chamei pro segundo teste, falei, e será? Aí quando eu fui ver lá, 40 negros, numa sala, eu falei, gente, eu com 40 pessoas, aí é foda. E aí foi meio Big Brother a parada, era assim, vai, já não voltava a três na outra semana. Aí tinha gente ligando, e aí, eu não fui chamado, vocês foram? Puta, eu fui, cara.